Poderíamos chamar alguém famoso para apresentar o nosso comercial, mas achamos melhor ouvir quem realmente entende de educação, o MEC. Foi o MEC que disse que o Unifasex tem a maior quantidade de cursos com cento máximo e que nenhuma universidade privada no estado tem o IGC tão bom quanto o do Unifasex. Fazemos tudo isso não para ser o maior, mas para ser o melhor. E só o melhor oferece pós-graduação grátis e cursos 100% financiáveis. Unifasex, agora com novos cursos de farmácia, fisioterapia e gastronomia. Unifasex.